Caralho que eu tô aqui, o bravo aqui ó, o Jusimar, dá um salve, ué véi! Como é que cês tão tranquilo? Hoje vai ser um vídeo diferente pra vocês em comemoração aí a 20 mil inscritos Hoje vou fazer um vlog com o Jusimar da banda Bond dos Playboys, ex-Bond do Malandro Esse dia também eu trouxe a história dele no canal, se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição Pra vocês passarem lá e poder conferir, beleza? Então vou mostrar esse vlog pra vocês aí, indo até lá Primeiro eu vou pegar o ônibus até o terminal, depois vou pegar o terminal Vou encontrar lá com o cara que canta com ele lá E vai ser essa bagunça aí, então segue a gente aí que tamo junto, valeu? Ah, e não se esqueça de logo se inscrever no canal e deixar o like se você for chegando agora, tranquilo? Então vamos que vamos, valeu e... Fala minha rapaziada, eu tô aqui já caminhando já De a pouco eu vou pegar o ônibus ali E vamos acompanhar nós aí que tá daquele jeito o Emerson Weasley E vamos que vamos E quer andar ligeiro com medo de ladrão, né fi? Então é isso aí rapaziada, tô no caminhar E vamos pegar o tremzão Daqui a pouco vamos pegar o metrô, entendeu? Vamos que vamos Pegar o trem e é nóis E olha galera, tamo aqui no tremzão Daquele jeito Partiu o bonde dos playboy, hein? Então vai acompanhando nós aí, que é daquele jeitão, vai Tá vendo o bicho Então é nóis, vai acompanhando aí, que breve, breve Vamos pra onde aqui, hein? Marca aí Rapaziada, naquele jeitão, pra ficar distribuindo Lareira lá do caralho Então estamos aí, né? Aquele jeito Puxando, filhão Gente, tem um grande pra ele Vai se inscrevendo aí no canal, deixando aqui, tá vendo o oi Que é aquele jeito, né filhão? Ui, a voz caiu Então, tamo aí, né? Daquele jeitão, distribuindo Hoje tem, hein? Bem forte, ó Rapaziada, aproveita e passa aí na descrição E ver o CD do bonde dos playboy, que é daquele jeito Tá ligado, né? Pois é, rapaziada, já chegou aqui o destino aqui, Chaka Krelvin E vou encontrar um parceiro E aí nós vamos pegar o rumo de carro com ele Márcio Ah, eu vou com ele, entendeu? Márcio E é isso, família Nossa, meu, escada rolande, só uma escada dura pra ir Cê é louco? Então, bora que bora Tô cansado já de tanto andar Gente, eu tô morto Morto? Mulher, não dou nada ainda, filh Hoje É o dia, papai Ah Nossa, minha Rô Música 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 Olha o salve aí Olha o que eu estou aqui, o bravo aqui, o Simar Dá um salve aí Parabéns, Emerson Slay, obrigado meu irmão Pela história de Gil Simar Ponte dos Fleróis Você errou o nome não, você falou Gil Simar Santos Fala Gil Simar, Fraga Tá corrigida aí família, é isso aí Simar Fraga, Parabéns Faz um show aí na agenda Tamo junto abaixo Com certeza, muito obrigado galera do canal lá Que deu essa moral, compartilhou E tá assistindo na história de O Simar, o bom é dos Playboys Valeu, Emerson Slay Tamo junto pai É nóis Show papá Meu parceiro, Emerson Slay Meu canal, Emerson Slay Fazendo a história das artistas aí De todo o Brasil, o seu canal Chama Vai Vai Ô V Basic Ó O áudio pro solo Tá instalado a frente Aí Boa É isso aí que vai virar É isso aí que vai virar Quando a cerveja vai baixar no Brasil a sua música em 2019 Onde nos vai mais 2019 Vai baixar o setor em 2020 aí papai Já tá disponível aí Mas vamos ver Liga a volta do seu rei Vamos ficar com bem, vamos ficar com bem Liga a volta do seu rei Vamos ficar com bem, vamos ficar com bem Moro de aquele Bombequinha Vamos o meu padrão Vamos o Henrique ? Bombequinha, bombequinha O meu bastão é tu chapa Vim aí A CIDADE NO BRASIL Bora velho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL B Aladdin A CIDADE NO BRASIL É que eu me entendo, eu vou fazer, eu não vou te falar Eu só penso, eu tenho gratidão, vai fazer, eu vou se derrubar Eu tenho salvo, eu me lembro assim, eu vou meixar Eu vou fazer, eu não vou te falar Eu vou te falar, eu não vou te falar Eu não quero, eu não vou te amar Eu não vou te amar, eu não vou te amar Vai ser só troma aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Baila . O mais do poder 13 mais com o valor e com a ver Que nós querendo me e-favor um Around 15 O quanto a nos abrigam de계-favor Que na garagem ekar O mais do poder 15 mais com o valor e com a ver O mais docellos é o seguinte Um Novo Dutraxít Arguas Reconhecer barco de tranquilidade Barco de tranquilidade Música